A Casa do Cruzeiro, restaurante, localizado em Santa Marta de Penegão, na aldeia de Fontes. Se encontra o melhor restaurante típico da região, com comidas tradicionais da região de Douro, você pode saborear os melhores sabores, as maiores sobremesas, um restaurante que se encontra entre a Serra do Marrão e a Cidade do Peso da Régua. Apenas a 11 quilómetros da Régua. O objetivo principal foi atrair pessoas novas, pessoas diferentes, com culturas diferentes e dar a conhecer a nossa gastronomia, que era o principal objetivo. As experiências que eu tive foi que aprendi muito no café e agora, como gerente da Casa do Cruzeiro, acho que é uma mais velha que eu tenho, aprender e gostar de servir as pessoas. Música 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 E acho que é interessante, é eliciante e a Casa do Cruzeiro era uma casa que não tinha falta de encontros, visto que não havia nenhum restaurante e nós, como somos um casal inovador, apostamos nisto e acho que estamos a apostar bem e acho que a Casa do Cruzeiro está a ter um grande sucesso. Música 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 Música